Bom, aqui eu vou falar que a custódia é desproporcional, não vou ler parágrafo e parágrafo com vocês, tá? Por que eu estou falando da proporcionalidade nesse caso específico? Porque eu falo que existe uma possibilidade muito grande de desclassificação do delito para o crime de uso de drogas, tá? Ou mesmo o uso compartilhado, lá no artigo 33, parágrafo 3º. Então, existe uma desproporção entre manter o cara preso e no final do processo você falar que ele é um usuário ou que ele está usando compartilhadamente. E eu falo aqui, ó, o paciente alega que somente é usuário. O que acontece com essa tese? Que acho que até foi a pergunta do colega ali. Com essa tese, o tribunal vai falar o seguinte, olha, isso demanda fato, você está entrando na parte probatória. Então, você não tem que falar isso num HC. Você não pode explorar a parte probatória dentro de um HC. Acontece que aqui não é um HC em si que eu estou dizendo, não é o fato de ser ou não o crime X ou Y, tá? E isso quem faz? É o próprio delegado que coloca lá arbitrariamente se aquele crime é o A ou o B ou o C, tá? Não tem um filtro do que o delegado vai colocar até esse momento, né? O filtro vai vir posteriormente com a denúncia do Ministério Público. Então, eu posso sim, só que seria legal explicar até isso dentro da sua peça, se você só tem essa tese, tá? Você vai falar o seguinte, olha, eu sei que não se pode discutir fatos em uma best corpus. Eu não vou discutir o fato, eu vou discutir a capitulação que o delegado está dando ao fato. O fato é que o meu cliente disse que é usuário. Não há provas que mostrem o contrário. Então, a capitulação jurídica dada pelo delegado nesse momento, sem nenhum outro filtro, está errada, está equivocada. Ela causa uma desproporcionalidade da medida, porque o usuário não ficaria preso neste momento, tá? Bom, eu estava vendo uns comentários ali, mas depois eu vejo isso no final da aula, senão não vai dar tempo. A gente tem muita coisa para falar aqui. Bom, então a ideia é essa aqui, tá? Você entendeu como é que você tem que abordar a matéria? Se você falar só o seguinte, olha, o meu cliente alega que ele é usuário de drogas, e por conta disso, lá no final, a pena vai ser dada, não vai ser nem de prisão, então ele não pode ficar preso agora, tem uma desproporcionalidade. Aí vão falar, você está mexendo com fatos, não pode mexer com fatos. Então, mira na capitulação do delegado, tá? Inclusive, esses dias eu estava fazendo uma audiência de custódia, e o juiz me cortou falando o seguinte, doutor, a gente não pode discutir fatos aqui, você não pode perguntar sobre fatos para o seu cliente. O que meu cliente falava? Ele estava a uma cidade, a 120 quilômetros mais ou menos, aqui de Campo Grande, 100 quilômetros de Campo Grande. E ele mora nessa cidade, ele é natural dessa cidade, que fica a 100 quilômetros aqui de Campo Grande. E ele estava dirigindo um caminhão dessa cidade até Campo Grande, e o caminhão estava cheio de drogas. E o que ele alegava? Olha, eu não fiz o tráfico de drogas, eu não sabia que havia drogas dentro desse caminhão. Eu moro em Cidrolândia, eu fiz o conserto deste caminhão, e eles me falaram, você quer ganhar mais mil reais para dirigir esse caminhão até Campo Grande? Porque eu preciso que ele chegue lá hoje. E ele falou, tudo bem, ele é mecânico na cidade originária, e ele dirigiu o caminhão até Campo Grande, foi preso ali com drogas. Se você for parar para pensar, em sã consciência, quem contrataria uma pessoa, pagaria para ela mil, dois mil, três mil reais, para ela dirigir um caminhão por 100 quilômetros? Seria muito mais fácil ele contratar uma pessoa para dirigir esse caminhão desde lá de onde a droga foi colocada dentro do caminhão, até o final do transporte, tá? Não faz sentido a pessoa ser contratada para fazer um frete tão curto. Era essa a ideia que eu queria trazer para a audiência de custódia. Então eu perguntei várias coisas para o meu cliente. Ó, você mora em Cidrolândia? Moro. O que você faz lá? Eu sou mecânico. Há quanto tempo você é mecânico? Sou há tanto tempo. Você consertou esse caminhão? Consertei. Quanto tempo você levou para consertar esse caminhão? Olha, eu levei mais de um dia, porque a peça não chegava e tal. Quanto você cobrou? Eu cobrei 5 mil, tudo o que ele me falou, incluindo as peças. Aí o juiz me cortou. Doutor, o senhor já está entrando em fatos e aqui na custódia a gente não vai entrar em fatos. E nesse momento, eu tentei argumentar com ele que, olha doutor, eu não estou entrando em fatos. Eu estou entrando dentro da capitulação do delegado. Por quê? Ele está falando que isso aqui é um tráfico de drogas e que o meu cliente sabia que ele estava dirigindo um caminhão cheio de drogas. Acontece que ele é mecânico numa cidade X, no flagrante fala que ele recebeu 5 mil para fazer o transporte, quando ele está dizendo que recebeu 5 mil para dirigir o caminhão da cidade de Cidrolândia até Campo Grande, somente esse percurso, incluindo nesse 5 mil todo o serviço de mecânica e as peças do caminhão. Só a peça custou mais de 4 mil reais, ou mais de... Eu não lembro agora, mas era mais ou menos isso, tá? Ele recebeu 2 mil pelo serviço e pelo transporte, incluindo a peça, que aí dava os 5 mil. Ou seja, todos esses fatos, eles são fatos, mas eles são muito mais relevantes para eu ver a autoria e materialidade e algo que tem que ser visto dentro do flagrante. Só que, no final das contas, ele não deixou eu manifestar e ele acabou colocando as tornozeleiras, nesse caso, se eu não me engano, tá? Por isso que eu não questionei mais ainda. Ele falou, não, doutor, você está falando sobre fatos. Qual foi minha atitude? Ok, excelência, sem problema nenhum. Eu quero constar em ata o que eu estava querendo argumentar e perguntar e que isso foi indeferido por vossa excelência. Simples assim. Quero que conste em ata, tá? Só que aí não precisou, porque ele ia dar a tornozeleira eletrônica e, na minha cabeça, estava bom ali no frigir dos ovos o que estava acontecendo. Se eu não me engano, era isso. Foi por isso que não constou e eu não precisei fazer um HC disso depois, tá? Mas a ideia é essa. Às vezes, o fato, ele não tem relação só com o fato em si. Ele tem relação com a materialidade e a autoria e com a captulação jurídica que foi colocada. E isso muda, tá? Muda completamente a figura do delito. Por exemplo, se eu quiser fazer um pedido de relaxamento na audiência de custódia. Quero fazer um pedido de relaxamento da prisão na audiência de custódia. Muitas vezes, eu vou ter que entrar dentro do fato. Saber como foi a prisão, por que ele foi preso, quais foram as características ali. Por exemplo, que nem eu comentei esses dias no Stories com vocês, que está acontecendo muito aqui em Campo Grande, que são medidas protetivas medidas protetivas da Lei Maria da Penha decretadas através... Decretadas não. Dada a ciência ao réu através de edital. Então, o réu, ele é citado por edital de uma medida protetiva. E isso gera uma consequência, que é um crime se ele se aproximar. Mas a gente tem que lembrar que essa intimação, essa citação, na verdade, é ficta. E quando tem uma citação ficta dentro do processo penal, ela não vale de nada. Essa medida protetiva não entrou em vigor ainda. Ela não começou a valer para o réu. Porque ele está sendo citado fictamente, tá? Eu não sei nem por que que eles estão fazendo essas citações fictas. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que parar e discutir em todos os processos, tá? Tem que parar para olhar certinho isso aí. Porque uma medida cautelar pode sim ter uma intimação por edital. Agora, uma medida cautelar dentro de um processo penal que gera um crime para o réu, essa não pode, em momento algum, ter uma citação ficta. Tem que ter uma citação real. Porque você está misturando as coisas, tá? Bom, vamos continuar aqui então. Ah tá. E aí, era o que eu estava falando para vocês aqui, enganchando no tema. Quando eu tenho, então, uma audiência de custódia em que eu quero demonstrar que a citação foi ficta, perguntar para o meu cliente quando que ele foi intimado dessa decisão, se ele sabia ou não dessa medida protetiva. E aqui você toma cuidado, tá? Pergunta antes para ele do que você perguntar lá na frente do juiz. Porque se ele falar, ó, doutor, ela me falou assim que tinha essa decisão. Isso pode dar problema para você, apesar do réu ter que ser citado pessoalmente. O juiz pode entender que ele, de uma forma ou outra, sabia e a citação por edital completou a função dela. Então, toma cuidado, pergunta antes, tá? Para você não perguntar na hora se o réu não souber, se o réu já sabia, quer dizer. Agora, se o réu não sabia, olha, eu nunca soube de medida protetiva. Eu nem sabia que esse negócio existia. Ótimo. Aí você vai perguntar para ele, ele vai falar isso e ótimo, configurou que a citação não foi válida, tá? Só que isso é fato e isso você tem que perguntar, porque senão não dá para demonstrar o flagrante irregular. Bom, aqui a gente vai falar da pena, que ela tem que ser substituída, tal, que a pena é indevida, ela é mais severa, desproporcional, tudo isso que a gente já conversou, só que colocado aqui em forma de peça, eu vou pular porque é muita coisa aqui. E aí